Para quase todos eles, Gênesis é mítico, Adão e Eva é folclórico, não existiu literalmente. Porque se Gênesis existe, se o casal primitivo existe, se o mandato cultural existe, existe Criador, criação, plano, objetivo e diretivo desse Criador, existe desobediência primária, Que a gente chama de pecado original, existe a queda, existe a promessa do Messias na lei, Existe o Messias na cruz do Calvário, redentou do nosso pecado, existe santificação e vai existir glorificação. Você está aqui? Se Adão e Eva não existem, nós somos um acidente. Então não temos do que se arrepender, o que eles estão fazendo? Destruindo, destruindo por dentro. Adão e Eva não existem, se não existe, não existe pecado, porque Deus não criou objetivamente para a glória do nome dele. Então nós somos o que queremos ser e Jesus é só uma alma boa que veio dar um exemplo de caridade aqui no mundo. Jesus é um cara legal, você não mata caras legais. Jesus não é um cara legal, Jesus é uma ameaça. O cara legal é o Vitor Azevedo. Jesus é Deus morto e ressurreto e glorificado por causa do meu e do seu pecado. Jesus Cristo é uma sentença. Arrependam-se ou morram eternamente. Jesus Cristo é um cara legal, Jesus 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 é um cara Obrigado.